Tamo na reta final, quem errar perde, o jogo é batata quente, nome de frutos. Vai! Abacate, uva, laranja, maracujá, limão, kiwi, pêssego, pepino. Errou, pepino não é fruta. Parou, eu não disse fruta, eu disse fruto. Fruta, não tem nada a ver com biologia, é só um jeito que a gente combinou de chamar algumas coisas. Fruto não, todos os frutos antes de serem frutos eram flores. O ovário da flor e esse ovário depois de ser fecundado amadurece e vira o fruto. E o pepino vem do ovário, sim. Curtiu? Quer aprender e jogar mais? Experimenta o sai truco, é um jogo que a gente inventou e tá nas principais lojas de brinquedos e na internet também. Pimentão? Vale sim. Abóbora? Sim. Tomate? Sim. Tamo na reta final, quem errar perde, o jogo é batata...